Meu nome é Alexandra Pestuma, mãe da menina, atualmente no quinto ano do colégio. Escolhemos essa escola principalmente pela parte pedagógica. A criança que constrói o seu próprio conhecimento juntamente com o professor, através de muitos jogos, brincadeiras, experiências, trabalhos em grupo. Além disso, tem uma ação social durante todo o ano que é muito importante hoje em dia. E o engajamento familiar. A família é sempre muito próxima a todos aqui na escola. A minha filha é muito feliz aqui na escola. E eu me sinto sempre muito à vontade de deixá-la aqui. Né, amiga?